Falar aqui ó, da prisão de um homem, ele é por duplo homicídio, aconteceu agora viu, na zona sudeste de Teresina, o caso ocorreu em 2020, pode subir o TP, mas é o seguinte, o Marcelo não tá lá, eu tô aqui, confira mais detalhes, mas antes é o seguinte, pra contar a história, aconteceu em 2020, motivo fútil. Ele é muito fofoqueiro. Sou, às vezes, e aí, numa praça lá na região sudeste, no Diceu, uma discussão, e aí houve tiroteio, dois rapazes acabaram perdendo a vida, cidadãos de bem, estive lá na ECO pela TV, já tá com tempinho né, 2020 já há dois anos, e aí, na época, o rapazinho foi preso, ele era menor de idade, Hoje, né, policiais souberam de informação que ele teria roubado uma motocicleta, e aí foram lá na casa dele, e aí ele começou a pular o telhado, pula, 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 se arrebentou todo, e aí, meu amigo, não tem condição, e aí, meu amigo, sargento Ivaldo, do 8º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Piauí, com a sua equipe, eles foram lá e prenderam esse rapaz, vamos conferir. O Evandro, em 2020, ele matou dois cidadãos, motivo fútil, eles estavam empinando pipa, e esse crime repercutiu muito na região sudeste, aí o que acontece? O pessoal da delegacia do menor, infrator, entrou em contato conosco, informando que o mandato de prisão dele saiu, né, da época lá. Aí, hoje, a gente, fazendo rondas na região, a gente soube que ele estaria com a moto roubada na sua residência. A gente foi averiguar, encontrou uma moto, e ele viu a gente, saiu pulando os tetos das residências vizinhas, a gente fechou o cerco e conseguiu prender, capturar o elemento. Por isso que ele está ferido, né? Exatamente, ele saiu pulando umas dez casas em cima dos tetos lá das casas, das residências. A moto, no caso, foi confirmada que é produto de roubo? Ela está adulterada, né, o chassi e o motor também, a numérica, está feio, né, no dito popular. Por que ele disse referente a essa moto? Dizendo que ele comprou, mas ele não tem nem condição, ele nem trabalha. Aí, agora, a gente vai apresentar para a autoridade policial para dar cumprimento ao mandato e também a questão da receptação da moto que é roubada. Foi encontrada arma de fogo, droga, algum tipo? Não, não. Só mesmo a moto roubada. Em relação ao crime de 2020, ele chegou a relatar, a confirmar para vocês que, de fato, participou? E isso, ele é reconfesso. É um crime que chocou muito a região sudeste lá, porque lá os dois rapazes lá que morreram, eles estavam empinando pipa na época. E trabalhavam em questão de internet, né? Mas cidadão, trabalhador. Olha, tá aí, viu? 12h34. Pensa que a justiça não vai atrás. Não vai cometer crime, não. Seja do bem, porque uma hora nem que demore. Viu? Nem que demore. Certo? Tá preso. Parabéns aí, ô Ivonado. Gente fina demais, essa equipe do 8º Batalhão. A todos os batalhões que formam aqui Terezina. Mandar aqui um abraço a todos os comandantes que sempre atendem a nossa equipe. Não só, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Civil Municipal. Não só, né? É bom. Obrigado.